Equipes da Polícia Civil da 20ª SDP de Toledo realizaram nesta quarta-feira diligências investigativas na rua Itapujá, na Vila Pioneira em Toledo, onde monitoramento à residência e ao seu morador eram realizadas há dias, ante a informação de que no local servia como um ponto de venda de drogas. Os policiais abordaram um jovem de 21 anos de idade e em vistoria na sua residência, os policiais aprenderam 500 gramas de crack, 450 gramas de cocaína, 40 gramas de rachixe, 36 comprimidos de êxtase, balanças, pistola calibre 7.65, um revólver calibre 38 e munições calibre 22, 32 e 38, também rádios comunicadores e anotações referentes à contabilidade do tráfico. Ainda foram apreendidos R$ 3.480,00 em dinheiro. O elemento foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e encaminhado à cadeia pública de Toledo, onde a partir de agora fica à disposição da justiça criminal da comarca. Portal Nova Santa Rosa, há seis anos com você, sempre ligado.